Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje eu estou usando uma blusa de manga longa e ela tem as cores preta, cinza e marrom. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. A nossa aula de hoje será Cordel e Cantiga. Vem comigo! Nosso país, o Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina. O quinto maior país do mundo em área territorial, além de ser uma das nações mais multiculturales e etnicamente diversas. Aqui vivem e convivem pessoas de diversas regiões do planeta. São hábitos, religiões e tradições diferentes. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco da literatura de Cordel e da Cantiga. É muito importante valorizar a literatura sem perder de vista a diversidade do nosso país e seu patrimônio artístico e cultural. As manifestações artísticas não são limitadas geograficamente. Isso quer dizer que elas são mais marcadas em algumas regiões, mas não exclusivas. Literatura de Cordel é uma manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro. É um gênero literário feito em versos, com métrica e rimas, e caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. Também é chamada de literatura popular em verso. Essa tradição se popularizou no final do século XIX, quando tais poesias passaram a ser impressas em folhetos e vendidas em feiras. O nome Cordel faz referência às cordas, onde os folhetos ficavam expostos. Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados, nove no total. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em função de suas características físicas, a região é dividida em quatro sub-regiões. Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Agora, foca na aula! Vamos ler juntos fragmentos do Cordel dos Direitos Humanos. Pelo artigo 1º, somos iguais em dignidade, direitos e nascemos livres para agir com fraternidade. Fico triste em lhes falar que não é a realidade. As palavras do terceiro nos diz o essencial. Todos têm direito à vida, à segurança pessoal e ainda à liberdade. Bonito, mas irreal. O quarto é enfático. Proíbe a escravidão. Só que os juros pagos para manter globalização está nos deixando servos, eternizando a prisão. O sexto nos informa que o homem tem o direito, perante a lei do mundo, ser tratado com respeito. Mas países descumprem a regra deste preceito. No sétimo, somos iguais, não havendo distinção. Diante a lei e o direito, desses temos proteção. O forte ainda consegue manter discriminação. O oitavo nos ensina a procurar os tribunais. Contra os atos que violem os direitos fundamentais. Mas a suntuosa justiça pouco tem sido eficaz. Os poemas de cordel são escritos, geralmente, em estrofes com esquemas semelhantes de rimas, que lhes dão um ritmo próprio. É recitado de forma melódica. O cordel é a divulgação das tradições populares por meio da arte. Observe novamente, agora com mais atenção, apenas a primeira e a terceira estrofe. Estão marcadas as palavras que rimam. Dignidade, fraternidade, realidade, na primeira estrofe. Essencial, pessoal e real, na terceira. No seu material, Eja 2, bloco 1, terceiro trimestre de 2021, páginas 10 a 14, há uma atividade sobre o cordel dos direitos humanos. Vamos continuar. Cantiga, composição curta, própria para ser cantada. Cantiga de Ninar. Literatura, poema curto, próprio para ser cantado pelos trovadores, de tema leve e de grande aceitação popular. Na Idade Média, a cantiga apresentou diversos gêneros. Cantiga de Amigo, de Amor, de Escárnio, de Maldizer e de Romana. Acompanhe, composição de Roque Ferreira, voz de Mariene de Castro. Se o chão não mata a sede, a sede não mata o chão. Fere, corta, rasga e fura, mas matar não mata não. Meu coração é o raso da Catarina, pé de saudade não dura, dor que não quebra inclina, mas na paixão meu coração é cajuína. Padim Padicisso chamou Lampião para combater a coluna Prestes. O governo mandou farda, armamento e munição, mas o certo, o certo é que a coluna nunca enfrentou Lampião. Note a manutenção das identidades locais e das tradições da região no cordel e na cantiga. Presença de rimas, vocabulário, melodia, sonoridade da voz nordestina, a menção aos grandes personagens históricos. Atenção! Se liga no papo, não confunda. O repente e a literatura de cordel são expressões populares nordestinas que compartilham de algumas semelhanças, porém diferem na maneira como são elaborados. O repente também são criações em verso, mas são apresentadas especialmente de maneira oral, elaboradas de forma improvisada pelos repentistas. Os versos, de repente, costumam ser falados e cantados ao som de instrumentos musicais. Você identificou a finalidade do cordel e da cantiga que trabalhamos hoje? O cordel e a cantiga de hoje retrataram, em parte, a realidade do sertão nordestino e serviram como fonte de informação. Cabe a cada um de nós pesquisar e desenvolver o senso crítico. Há muito para saber sobre a riqueza do nordeste. Isso mesmo, você ouviu direito. Há riqueza do nordeste. Converse com seus professores e suas professoras de história e geografia para saber mais. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que a literatura de cordel e a cantiga são escritas em versos e organizadas em estrofes. São parte do patrimônio artístico e cultural. São formas de manutenção das identidades locais e das tradições da região nordeste. Vocabulário, personagens históricos. Retrataram, em parte, a realidade do sertão nordestino e serviram como fonte de informação. Lembre-se, é muito importante respeitar a diversidade cultural do nosso país. Se liga no desafio. Valorize o ritmo, os ritmos, da região onde você nasceu ou da localidade onde mora atualmente. Crie um cordel, uma cantiga, vale qualquer outro estilo da sua preferência. Faça uma homenagem à sua cidade, ao seu bairro ou à sua rua e cante a beleza. Mãos à obra! Hoje eu vou compartilhar com você uma memória. É uma memória do meu período escolar. A fotografia da minha formatura da quarta série, que hoje em dia é quinto ano. Comigo estão as minhas professoras, a tia Linda e a tia Teo. Deo Linda e Teo Tonilha, o nome das minhas professoras. Eu escolhi essa fotografia porque marca a passagem de um ciclo. Ali eu já tinha uma certa altura, mas eu era uma criança. Uma criança mocinha, mas eu era criança. Então, depois dessa formatura, eu mudei de escola, fui para a quinta série, que hoje é sexto ano. E aí a mudança é muito grande, né? Eu estava na escola desde o jardim. Foi o início da minha vida escolar. Então, essa fotografia marcou a passagem da infância para a adolescência e também a mudança de escola. É um momento também que eu comecei a ter uma quantidade maior de professores. Eu não tinha só mais as tias da escola. Eu passei a ter minhas professoras. Então, é isso. Eu queria compartilhar essa memória. A transformação, o momento de passagem da infância para o início da adolescência. Que foi um momento marcante na minha vida, assim como é de muitos dos meus alunos. Então, é isso. Essa é a minha memória. Tenho um convite para você. Tira dúvidas de linguagens. Todas as segundas-feiras, às 16 horas, no canal da Multirio no YouTube e no aplicativo Rio Educa em Casa. Então, é isso, pessoal. Finalizamos a aula de hoje. Cordel e Cantiga. Até a próxima. Tchau.